Olá, irmãos e irmãs! Hoje é quinta-feira e assim como todas as quintas-feiras, somos convidados a nos aproximar de Jesus Eucarístico. Nas nossas comunidades, a maioria delas, temos momentos de adoração ao Santíssimo, a oração pelas vocações. Aqui na nossa comunidade, hoje é o dia para o que é o vocacional, que nós possamos colocar diante de Jesus as vocações de um modo especial àqueles que estão discernindo a sua vocação. Hoje, dia de colocar o nosso coração perto do coração de Jesus. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, nesse programa diário, Uma Palavra para o Seu Dia. Você que sentir no seu coração esse desejo de nos ajudar nesta obra, ligue 041-321-6060 e depois que atender, Tecle 1. Obrigado também a todos que nos acompanham através do Facebook, do YouTube e do WhatsApp. Vamos usando os meios para continuar evangelizando, porque evangelizar é preciso. Pegue sua Bíblia, vamos juntos meditar o evangelho de hoje, que é retirado de Marcos, capítulo 3, versículo 7 ao 12. O texto diz assim, E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Edoméia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então, Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, E todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente, para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, Primeira coisa que nós precisamos compreender neste texto. Na palavra de Deus, Quando se fala nestes espíritos maus, Era tudo aquilo que estava ligado também a uma enfermidade. Se eu tinha qualquer tipo de doença, Era considerado como se eu estivesse com um espírito mau, No meu corpo. Então, essas associações que eram feitas, Hoje conseguimos compreender. E aí, aqui nesse texto, nós percebemos Que Jesus agora, Porque ele é uma sequência do texto de ontem, Basta acompanhar pela palavra, Jesus que se retira um pouco. Jesus que ficou irado, Jesus que ficou triste lá na sinagoga, Porque as pessoas não conseguiam dar uma resposta positiva para uma mudança. Jesus agora que se retira um pouco, Vai lá para a beira do mar, Junto com os seus discípulos. E ali começa a juntar muita gente, Muitos vinham à procura de Jesus, Buscando também a cura. Nós precisamos ir observando um pouco tudo isso. Quando nós nos centramos simplesmente na pessoa, Sem nos dar conta da missão, Nós podemos nos equivocar. Quando Jesus cura, Não é simplesmente a cura pela cura, Mas cura para uma missão. Então nós não podemos ir atrás de Jesus para uma cura, E permanecer como estamos, Mas ir atrás de Jesus para que ele nos cure, E assim, Possamos facilitar a nossa comunicação, E ir ao encontro das pessoas, Cumprir com a nossa missão. E dentre estas pessoas, Há ali muitas situações, Assim como muitos daqueles que vêm nas nossas igrejas, Muitos que pedem coisas simplesmente para si, Pedidos egoístas, Mas também muitas pessoas com o coração aberto, Buscando uma transformação, Nós não podemos fazer a nossa oração pensando numa troca, Eu faço a minha oração, Deus me faz isso, Não pode ser assim a nossa oração. Assim como Deus nos ama na gratuidade, E entrega a Jesus na gratuidade, Para que ele morra pelos nossos pecados, Para nos redimir, E assim que nós possamos voltar à unidade com ele, Assim também nós precisamos agir gratuitamente. Não cobre nada para Deus, De Deus, Porque Deus também não te cobra nada para amar, Deus te ama, Porque ele é pai, E nós devemos amar a ele, Porque nós somos filhos, Então aí acontece uma comunhão, Deus que percebe as necessidades dos seus filhos, Mas os filhos que também percebem que Deus é capaz de nos curar, E transformar a vida, Então nós vamos nos colocando na presença de Deus, E é Deus que vai agindo em nós, Mas age em nós para uma missão, Para fazermos alguma coisa, A cura acontece, Quando nós conseguimos nos projetar, Para fazer alguma coisa prática, Para que o reino de Deus aconteça, Caso contrário, Que sentido teria uma cura? Então nós precisamos também, Muitas vezes, Filtrar um pouco, As nossas intenções, Se nós estamos indo para a igreja neste dia, Se nós estamos nos colocando diante do Santíssimo, O que é que eu trago no meu coração? Será que muitas das coisas que eu estou pedindo para o Senhor, Não fazem parte de um equívoco? Será que não fazem parte de um sentimento egoísta? Então eu vou filtrando, Alguns sentimentos, Algumas das minhas intenções, E vou colocando nas mãos de Deus, Aquilo que é o essencial, Dentre tudo isso que você tem hoje, Para pedir ao Senhor, O que é essencial? O que de fato você está precisando para a sua vida? Tantas outras coisas, Nem são necessárias, O que de fato você está precisando? E é assim que nós devemos fazer a nossa oração? Senhor, Ajuda-me para que eu possa colocar nas Tuas mãos, Aquilo que de fato eu estou precisando, Aquilo que é o supérfluo na minha vida, Tire dos meus pensamentos, Mas que nós possamos nos centrar, Naquilo que de fato nós estamos precisando, Olhe para o seu coração, Para a sua vida, Para as suas necessidades, O que a sua família está precisando? O que a cidade onde você mora está precisando? Faça uma prece, A nossa oração deve ser por nós, Mas também nesse sentido social, Para o bem de todos, Peçamos as bênçãos de Deus, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Deus Todo-Poderoso, Por intercessão de Nossa Mãe do Céu, A Virgem Maria, Abençoe a cada um de vós, As vossas famílias, Em nome do Pai, do Filho, E do Espírito Santo, Amém, Fiquem todos com Deus, Até o próximo programa. A Virgem Maria, Amém, Amém,